Música Que tal deixar a sua cozinha mais funcional, mais prática? Olha, a gente está aqui com a equipe da Italínia, viemos num lugar todo especial para conhecer uma cozinha hoje e ver o que a Italínia está fazendo aqui em Goiânia, aproveitando pequenos espaços. Você tem uma cozinha pequena? Tem dúvida do que aproveitar nessa cozinha? Eu converso nesse momento com a Gisele Calisto, ela que é sócia proprietária da Italínia, loja exclusiva aqui de Goiânia, ela também é arquiteta. Gisele, as pessoas têm procurado muito uma cozinha mais prática, né? Sim, Kézia, o pessoal vem até a nossa loja falando, ah, agora eu tenho um apartamento, esse apartamento eu resolvi adquiri-lo para investir, mas é um apartamento tão pequenininho, a gente fala, ó, pode ficar tranquilo que tem solução. Até mesmo para o apartamento menor possível, a gente consegue ainda assim ter uma cozinha charmosa e uma cozinha que atenda, né, a essa utilidade de colocar tantas panelas, tantos copos e tantas as outras demais coisas de uma cozinha. É verdade, todo mundo gosta de uma cozinha bem montada, né? Facilita a vida de muita gente. Bom, a gente quer saber o seguinte, o valor, ele sai mais em conta? E como é que funciona o prazo de entrega? Demora muito? Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, não, vou mandar fazer minha cozinha, vai demorar tanto. Isso acontece na Italínia? Pelo contrário, Kézia. Como se trata de uma indústria de móveis planejados e uma das maiores do Brasil, a gente tem uma linha de produção. Portanto, a gente consegue inserir o nosso projeto na nossa linha de produção e em torno de 30 dias esse móvel já está montado na sua casa. Inclusive, essas cozinhas um pouco menores, principalmente quando a gente não utiliza tanto o material de alto brilho, que são peças pintadas ou peças que contêm tanto vidro, e elas são todas em madeira mesmo, a gente consegue te entregar muito mais rápido. Que maravilha! Olha, para quem então quer fazer o orçamento, existe custo para isso? E tem também aquela assessoria, porque de repente eu não tenho arquiteta. Estou lá na tua loja, Gisele, e estou em dúvida, ah, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, o que eu aproveito, o que eu não aproveito. Existe essa consultoria? Com certeza, Gisele. Eu sou arquiteta, minha sócia também, e temos toda uma equipe de designers de interiores e arquitetos para auxiliar o nosso cliente, porque nós não nos preocupamos apenas em montar os seus móveis planejados, mas sim o seu conceito, o seu ambiente como um conceito só, e não apenas só os armários. Então, todos os nossos clientes têm sim essa assessoria de arquitetura, têm uma sugestão de como colocar os objetos de decoração, questão de cores também, e o nosso orçamento acontece ele sem compromisso. O cliente, ele pode tanto nos encaminhar a planta do seu imóvel, caso ainda não esteja pronto, ou podemos ir até o local, retiramos as medidas, e aí nós desenvolvemos o seu projeto, te apresentamos. E aí sim, nós começamos a negociação e com certeza fecharemos um bom negócio daí em diante. Então, não tem custo nenhum para isso. Se eu pedir para você ir no meu apartamento, você não vai me cobrar por isso? Não, claro que não. Que maravilha, né? Então, é uma grande ideia para quem é investidor, tem vários pequenos apartamentos, e quer alugar, né? Quer valorizar o seu imóvel, é uma ótima sugestão. Ou para você, ah, eu moro sozinho, sou estudante, tenho um apartamento pequeno, é muito bom você saber valorizar o seu espaço. E para encerrar, eu fiquei sabendo que as pessoas podem acompanhar o seu pedido online, é verdade? Exato, quer. Essa é uma inovação da Italínia, que no próprio site dela, você consegue, apenas digitando o seu CPF, você consegue acompanhar desde o processo em que a gente insere ela no sistema, até quando ela é entregue na nossa loja para montar na sua casa. Então, no tempo todo de produção, você vai acompanhando pelo próprio site da Italínia. Que maravilha, que segurança, né? Tá aí a dica para você, de repente, que é deixar a sua cozinha mais charmosa, mais funcional, mais prática, lojas exclusivas Italínia. Ó, vamos deixar o telefone e o endereço, pessoal? Vamos, vamos sim. Nosso telefone é o 3097-3197. E aguardamos também a visita de vocês na nossa loja, fica na Avenida Rio Verde, quadra 124, lote 1, ali bem próximo ao supermercado Condal. Tá aí a dica para você. Obrigada, Gisele. Foi nada, até mais. A gente encerra, então, essa matéria com as imagens. Olha como ficou bonita a cozinha. A sua cozinha está sem móveis? Nossa, vamos deixá-la bonita com móveis Italínia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.